É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão No bailão, ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão E o poposão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o poposão E o corpo was on the chão, e o corpo was on the chão E o corpo was on the chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela E o corpo was on the chão O corpo was on the chão E o corpo was on the chão O corpo was on the chão, e o corpo was on the chão E o corpo was on the chão, e o corpo was on the chão O corpo was on the chão, e o corpo was on the chão No significado não cantaio